Um agente foi atropelado ao tentar impedir a fuga de três detentos do regime semiaberto. Rafael Alonso tá aqui, hein? Tem detalhes dessa história aí. Boa tarde pra você, Rafael. O que aconteceu aí, Marília? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você que está nos assistindo. Pois é, Fabiano. Três detentos foram, entre aspas, resgatados por um corola branco aqui na penitenciária, onde ficam os detentos do regime semiaberto, a penitenciária aqui que fica localizada na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294 em Marília. O corola branco parou ali em uma região onde esses presos trabalham, na área externa do prédio, e acabou resgatando, entre aspas, eles teriam tido a ajuda de outras pessoas, Maicon da Silva Santos, de 31 anos, como informal polícia, de outros dois colegas conhecidos como Killer e um outro que ainda tá sem nome. Esses três teriam resgatado os detentos com o carro, Fabiano. O setor de segurança da penitenciária percebeu a ação ao encostar o corola, nesta região aí, como mostra a foto, onde os presos trabalham ali fora. O setor de segurança percebeu a ação, acionou o alarme, e um dos dois agentes tendenciários quase conseguiu evitar a fuga. O agente, ao segurar um dos acusados, acabou sendo atropelado pelo veículo. Entrou em onda corporal, ele tentava retirar um dos rapazes de dentro do veículo, e acabou atingido pela roda materna à direita, Fabiano. Nessa tentativa, o carcereiro conseguiu deter apenas um dos cinco envolvidos na ação. Esse rapaz de nome Maico, de 31 anos, foi preso em flagrante por colaborar com a fuga e pode pegar de dois a seis anos de prisão. O Maico da Silva Santos, depois, posteriormente, ajudou a identificar os outros dois acusados da facilitação na fuga, e já temos os nomes. São eles, Eduardo Henrique Gonçalves, de 35 anos, e Júnior César de Souza Santos, de 22 anos. Fabiano, são pessoas jovens que já entraram para o mundo do crime. Pois é, jovens, né? Estavam ali no semiaberto, que já é um passo ali para a liberdade, né? E mesmo assim, os caras estão aprontando. Isso aí dá um prejuízo grande, né? O cara volta para o regime fechado depois de uma situação dessa daí. Valeu, Rafael. Obrigado pelas informações.